E aí E aí E aí E aí E aí Estamos aqui Os melhor Os trapalhões jogando DayZ Tá gravando? Sim Eu tava com machado na mão Tentando matar o zumbi Tem um zumbi atrás aí, ó Deixa que eu mato, deixa que eu mato Eduardo, você tem antibiótico? Eu tenho antibiótico Quem precisa? Não, eu quero passar um pro Eduardo Pera, antibiótico cura a vida? Não, antibiótico cura da gripe Suína Não, eu não tenho antibiótico Não, cadê? Quem que é o Eduardo aqui? Se quiser saber quem sou eu Eduardo é o de blusa preta Ok, deixa eu liberar um espaço Na sua mochila, Eduardo, pra eu poder O Eduardo é o nosso healer Vou passar um antibiótico A Flair tá no chão Morreu a Marley e acabou o time Cadê a Flair? Tá ali Nossa, eu quase falei uma coisa muito tosca aqui Peguei, valeu Alguém tem alimento aí? Alimento Eu ia falar, quem vai me dar uma comida? Não, deixa isso pra lá Você ainda tem Você ainda tem muito Bife, Fred? Eu tenho aqui Tem um bife Só um? Quanto de vida você tá ganhando? 10 mil Eu tô com 6 mil Cadê? A gente precisa achar um hospital pra achar blood bag pro Tainan Eu tenho Eu tenho Eu tenho só um pouquinho de blood bag Só um pouquinho né, sua mochila deve ser só blood bag Eu sou quase um vampiro Como é que a gente usa? Como é que a gente usa? Eu sou esse aqui ó Uuuuh E pra cá Fred, você tá colocando um... Oxe Tem um bife na sua família Tem uma parada agora Você mexe Tem um bife em qual mochila? Do bom Tirar a mão da minha mochila Não pega meu bife Tirar a mão do meu bife Então, vamos tentar caçar sem chamar a atenção de mais nada A noite velho é muito difícil Nossa Ali ó A tenda é pra cá Eu ia passar aqui pra ver o que que tem aqui ó Você tá sozinho Alguém não precisa de um pote de água vazia Eu tô do lado aqui, eu não vim pra tenda não Tem um zumbi Um zumbi? Que bom Tem 98 Eu acho que a gente deveria pegar o carro e viajar pelo país Vamos olhar as tendas primeiro, não? Não, eu não gosto muito de viajar de carro não Eu pulo essa opção Tem mais sem freio A última vez que a gente fez isso, todo mundo bugou e morreu Ah, tem outro carro aqui Ah não, será? Vamos ver o que é que precisa pra ele Nada né, só pegar e dirigir também Meu Deus, por que que eu fiquei em pé? Não, ele tá quebrado, acho que nem dá pra usar não Se você apertar duas vezes W pra correr ele fica em pé Ah meu Deus Ah, eu não tenho coisa não Tem zumbis mortos aqui, eu acho que passou alguém aqui agora pô Ou não, não Não, viajei Isso aqui é do jogo mesmo Engraçado, esse carro parece ser utilizável, mas não tá dando opção É aquele azul Você tem... 2box? Eu... deixa eu ver Tem 2box eu acho pra ver esse carro aí, porque ele tá muito ruim Tem hitpack aqui, ó Tem hitpack aqui, ó A gente pode tentar achar Tem hitpack aqui Ah, peguei Eu tenho um hitpack Olha, é uma tenda de... Tem um zumbi lá dentro da tenda, não entrem Sim, eu entrei naquela tenda Ó, tem smoke granade green Tem um coelho aqui no chão, né? É, smoke normal É um susto, velho Eu tô com ele Na mesma tenda Tem que tomar cuidado na hora de sair dos lugares juntos E esse, tem um zumbi dentro da tenda Meu Deus, onde você tava há 5 minutos atrás do ar? Tainan, cadê você, Tainan? Tem shamelite aqui, Fred Fica parado aí, Tainan Opa, LS Pack Fred, você quer shamelite? Oh, LS Pack é ruim Deixa o Tainan catar LS Pack Cata a LS Pack lá, Tainan Tem duas mochilas aqui de 16 espaços É essa aqui no chão aqui? Ah, não deu tiro Tiro Ai, tomei Calma Desmaiei Falei que ia ter alguém aqui Já que o cara tá, velho Tá ali em cima das montanhas É o lugar melhor pra ver Meu Deus, ele tá tirando em mim Já morri? Nossa Tô deitado É, o cara tá com uma... Arone 23 Quem tá com... Lanterna? Não, eu já desliguei Quem tá com a lanterna? É o Gold Eu já desliguei Fudeu, velho Não vai dar pra nem correr daqui, não Vamos ficar parado Tô deitado junto com um monte de corpo de zumbi Então eu acho que eu tô bem Ou não Tenta matar o cara Já Eu não tô vendo ninguém Ele tá pra cima da montanha Ele tem a visão... Privilegiada Ele tá pra cima da montanha Ele tem a visão... Privilegiada O que? Como é que digita? Aperta a barra Ai ai Eu posso ir lá pegar o Fred Mas... Enfim Não, não precisa de vir me pegar Tô de carro Não, prefiro ir a pé Aperta com o pessoal Perde o carro, esconde o carro E pro carro seria uma boa Mas sem um cara campearado O cara não viu nós 5 Viu só um, tá vendo? Não, ele viu a lanterna do gold depois Eu acho que ele acha que era mim Depois você morreu? É, qual o problema dele? Às vezes ele é retardado Talvez Então, Tainá A gente levanta e sai correndo Igual o desesperado maluco Filho da puta A minha arma ai Que tá cheia de munição Eu boto o Fred Você saindo correndo Cê é doido, Fred? Fica parado aqui Tentar pegar a arma no seu corpo? Não tem como não O cara tá campeirando Sim, isso eu... Concordo Meu Deus Tainá Às vezes se sai alguém Pra distrair ele primeiro Sabe qual foi o problema? O cara me atirou Quando eu tava com o menu aberto Aí eu tentei fechar o menu E não consegui Aí eu fiquei engachado Parado Vai na... É... Cê levanta com Z Como que cê pode dizer? Ó com X É, eu vou lá salvar o carro E duas vezes W Pra quê? Perna pra que eu te quero Nós vamos correr? Sim Quando cês correm Cês avisam Pera aí, pera, pera Meu fone bugou Pera Pera aí, Eduardo Pra qual lado que tá no mapa? Você sabe falar? Pronto, pronto Voltei E aí, como é que vai ser? Eu marco aqui e a gente corre Tá na saída direita de Estário Sobor Deve tá perto daquela estradinha É, marca saindo a direita de Estário Sobor É o melhor que a gente pode falar Qual é uma estradinha? Mas... Eu não consigo entender essas coisas Eu sou muito... Não consigo cortar aí, Gold Tem uma estrada gigante amarela que corta ela de ponta a ponta A estrada que... O voo não demora Tá com o mouse no meio da cidade No 3 a gente corre muito, muito então A cidade acaba quando não tem mais construção perto Aí mais pra direita um pouquinho Apesar que eu tô atrasado Vão correr? Pera aí Marca aqui mais ou menos, Fred Aí tem uma estradazinha Aí é ainda dentro da cidade Mas já tá na saída já É... É... É pra aí dar... Pra mais daí De onde você não tá Então... Aí tá um bom lugar pra marcar Então, Tainan Você vai conseguir me ver? Vão, vou tentar Se eu não conseguir Que pena Eu tô correndo pra aí Às vezes quem sabe... Nós vamos ter que correr pro lado do cara, velho Nós vamos ter que dar a volta nesse lugar aqui E pegar a estrada lá de baixo amarela Quem sabe eu consigo O cara não tá da estrada não Ele tá da montanha Ele tá no lugar que o pessoal campera Pra ver quem vai pegar esse loot aí Tá vendo? Tem uma pessoa jogando Essa uma pessoa vai tá onde a gente tá Tá correndo já? Ai, meu Deus Eu vi um zumbi e achei que era você Nossa, Tainan Pelo amor de Deus Tô atrás de você, Gold Ninguém atirou Isso é bom O Tainan tem que... Nossa, pra ver O Tainan tem que nascer em Eletro E explorar a cidade Tá atrás de mim, Tainan? Tô Ele, meu Deus Era um zumbi de mochilear Não Não, pera Esse é o inimigo Me mordei Depois que eu encontrei Tainan Lá no corpo de bombeiro Foi mal Desculpa, cara Me perdoa, Eduardo Você que nunca vai me perdoar por aqui Muito É de lei Eu vou começar a gravar Bomba atômica Tudo É, você gravou isso tudo? Tá gravando Nó, eu já tô vendo o carro Eu sou foda Mas essa é a ideia, né? Eu acho que eu tô mais perto que vocês Tá gravando no kit, né? Ou você tá gravando com freps também? Com freps. Olha só. Que riqueza, né? É, mas daqui a pouco eu tenho que parar, porque vai dar 200 giga o vídeo. Esse ele é o carro? É, né? É. Eu tava gravando com o Bandicam outro dia, o Bandicam dá pra gravar 10 minutos. Com a marca d'água do Bandicam, né? De graça. É, eu quase gravei um trecho legal inteiro, mas... Tipo, eu espero que ele não esteja vindo pro lado da gente, porque esse carro é uma merda aqui. Pera, eu que tô dirigindo essa porra? Só não ligar o farol. Não sei. Não, deixa o Eduardo dirigir, pelo amor de Deus. Não, eu não quero dirigir essa porra não, tô get out agora. Já entrou, Eduardo? Calma. Entrei. Tinha, hein? Rápido? Calma. Entrei. Sim, bora. Uhul, tá vendo? É impressionante, né, velho? Realmente, é igual o Fred falou. O que eu tô falando, aquele alerta? Olha como é que ele alerta aqui, velho. Eu, Eduardo, Tainan, tem dois, outros dois caras no servidor. Um tá, pelo menos, tava vendo a gente. Nossa. O mapa tem 200 quilômetros, velho. Puta que... Oh, é impressionante, velho. Uma das dicas que eu... De um cara que eu mais gosto de assistir, mas que tem poucos vídeos, é... Sempre joga como se você estivesse sendo observado. É. Eu vou correr pra lá e vou tentar pegar o loot do meu cu. A propósito, eu tô com a... Com o... Com a... Como é que tu fala? Eu ainda tô com a... Quem é esse cara correndo aí? É um zumbi. Ah, que susto, cara. Não me assusta, assim, não. É, eu tô com... Com o negócio de... De gasolina aqui, tá? Beleza, o mês tá cheio ainda. O único problema é que esse carro não anda fora da estrada. Só tem fora da estrada aqui. Bosta. Valeu, polícia. Tipo, tem... Tem as caminhões... Aqueles carros que a gente costuma pegar, que tem carroceria, eles não andam fora da estrada também. Ah, mas... Claro que o machucado é. Só tem distroso. Acho que eu vou mimir já já, viu, gente. Tem cor da 9 e meia amanhã, meu Deus. Tá, pra onde que a gente vai agora? Tá bom que eu tô gravando, aí eu gravo tudo. Mimis, coisa assim. Pra onde que a gente vai, Gold? Sei lá, mas pra onde o Fred tá. Eu já tô indo pra ir. Eu quero achar o Fred. O Fred tá vindo pra cá a pé. Sim. Gente, pensa que a gente vai fazer logo, a gente não pode ficar parado aqui. Eu acho que a gente tem que encontrar o Fred. Marca um ponto no mapa aí e todo mundo se encontra. A gente não pode ficar parado aqui. A gente não pode ficar parado aqui. A gente não pode ir a pé pra lá, eu não posso fazer nada. Eu quero ir a pé pra lá. Faça alguma outra coisa. Vá pra uma cidade mais distante daí. Ou pense em algum lugar pra esconder o carro no mapa aí. Esconder o carro pra não usar não é ponto nenhum. É, vamos usar o carro. Pelo amor de Deus. O servidor reinicia de novo. A gente não usou o carro. A gente quer tentar ir lá naquele outro Arthur ou de Deus? Podendo. É strip. Provavelmente o outro cara do servidor vai tá lá, né? Praticamente. A gente atropela ele. Tá até perto, não tá não? Não. Não, não tá não. Jesus. Cara, de carro tudo é perto. Então olha no mapa aí, meu amigo. Pera. Vai ver se tá perto. Deixa eu ver, eu marquei aqui quantos quilômetros que deu. 7 quilômetros e 800. Ah, tá. É, é. O melhor vai ser ir por dentro ou pela costa, hein? Acho que por dentro é melhor, hein? É, por dentro é melhor. O que vocês estão falando? Ficou. Fler, eu acho que só tem o vermelho, não. O chame que tem outras cores. Não, não é meu. Você tá com a mágica. Que maldoso, cara. Vocês deixaram algum flare aceso por lá? Não, eu tava cheio de flare na mão. Eu tenho chain light. Estou chame... É você de mi 4, what? É você de mi 4, what? Que coisa? Fale sacanear o cara, velho. Sou amigo. Cruel, cara. É você de mi 4, sacanagem. Que coisa muda? O que vocês tão fazendo, né? Ai, caralho. Dá pra eu devia acender o farol pra dirigir a noite, né? É, você vai ser multado, hein? Ai, meu Deus! Fui, velho. Nossa, eu desci e fui pra igreja ali agora. Esse motorista, hein? O motorista tem que navegar também, velho. O carro tá errado demais. Meu Deus, velho. O que foi, velho? Cara, você não tá vendo o Eduardo bêbado dirigindo, não? Sem... Aqui, será que bate nesses matinhos? Não! Olha, derrubou a... Ai, Fih, é muito motorista, né? É, a cerca ali atrás não diz o mesmo, não, mas tudo bem. Ai, Fih. Você queria que eu passasse por onde? Olha o portão agora. Ah! Ah! Deu um chão. O Eduardo tá quebrando o cenário inteiro. Tudo bem que o portão abriu igual a porta de uma Lamborghini, mas tudo bem. Detalhes. Você bateu no portão e subiu. Primeiro detalhes. Tudo bem. Olha a estrada que eu escolhi pra ir pra lá, né? Nossa. Super segura. Acende o farol aí só pra... Foque da polícia. A gente é a polícia. Quem liga pra chamar atenção? A gente tá de carro. Ah, tem o farol, velho. O farol é pior do que? Sem. Eu vou descer e correr atrás do carro com a lanterna acesa que é melhor. Não cai na água, não, tá, Eduardo? Por favor. Cara, eu vou ouvir tiro. Vocês ouviram também? Trovão. Tô tomado. 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 Vai. Continua. Nossa, que doido, velho. Agora eu vi um raio. Olha, que bonito. É só eu que não tô vendo que meus gráficos são horrorosos. Quatrocentos reais e não se fala mais nisso. Tudo bem. Fechou. Aí a sua placa é melhor do que a minha. Minha vida vai mudar amanhã. Aleluia. Todos dizem rei. Vocês tão ouvindo, né? Porque é um nerd. Ele acabou de terminar com a namorada, mas o que importa? Eu vou ter uma placa de vídeo e uma fonte. A vida dele vai melhorar por causa disso. Sei como é que é. Tá a quantos quilômetros aí, Fred? Não. Tô tendo um problema aqui com a macro que eu tentei fazer. Ok. Macro é vida. Essas pessoas que tem teclados da Raze e Rino fazem macros. Eu acho que carro é vida. Essas pessoas que tem teclados da Raze e Rino fazem macros. Eu acho mais fácil um carro do que uma macro. Se você tivesse uma macro agora, você poderia só apertar ela e o carro ir pra frente sozinho. Aham. Em direção. E bater e morrer todo mundo. Um detalhe morrer, cara. Bobagem. A gente tem que deixar o Tainan dirigir. Ele nunca dirigiu, cara. Não, cara, não. Tá bom, cara. A gente tá batendo recorde. Tem quanto tempo que a gente tá vivo? Tirando o Fred. Tirando o Fred? Sacanagem. Só que o cara morreu. Infelizmente a gente perdeu um a mil, cara. Ele ficou pra lá. Vai continuar, né? A gente nem velou o corpo dele. Deixou o Lalu jogar das moscas. Subi, eu ainda pisei em cima sem querer. Ah, eu pisei, eu tiei. Chutei a cabeça dele ainda. Eu não sei como parar, macro. Ó, manda mais um. Eu acho que era o cara que tava pro... Esse ficou o cara de MP4. Não, não apareceu o esquema ali. Não apareceu o que? Que alguém matou. O povo entrosado, né? Esse abu aí. Oxe. Ai, não tô vendo nada na frente. Morro bate, assim. Olha lá. Ah, não. Ai meu Deus, que susto. Era um zumbi. Correndo pra cima do carro, eu acho que não vai ser player. É. É. Pelo menos esse bug aqui. Esse bug. Esse serve aqui não buga, né cara? Carro. Até agora não bugou pra mim. Por enquanto. Nossa, Eduardo. Ai, velho, como assim? O zumbi me bateu, velho. Tá sangrando? Peraí. Eu tava com o braço pra fora da janela e o zumbi me arranhou. Olha seu blood lá pra ver se não tá... Que isso? Agora o carro bugou. É, só porque eu falei que não tava bugando. Meu Deus do céu. É. Merda. Não, meu blood não... Cara, eu espero que isso seja um bug. Então o Eduardo tem que perder a habilitação dele urgentemente. Cês tão bugado? Não, o carro andou igual o Tony Hawks aqui agora. Cês já tão normal ou tá bugado ainda? Pra mim tá normal, cê tá andando no mato. Cês tão normal ou? Que bom. Cês se bugar, fala na hora que aí eu paro o carro. Cê tá no meio do mato, né? Tô. Tô na estrada, né? Cê tá na estrada bonitinho. Cê marcou aonde, né? Eu tô andando na estrada aqui pra me distanciar dos lugares. Cês tá indo lá pro airfield, né? Não importa, gente. Não adianta a gente distanciar. É isso. Os caras vão tá lá É, aquilo é um posto Ainda mais se ele sabe que a gente tá de carro Nossa, eu já fiquei batendo na placa Tudo bem que parou a musiquinha desse tanque Só porque eu falei, começou Esse servidor enche o tanque? Não sei Acho que ele enche, não era esse que a gente enche Ah, tem um zumbi aí Nossa, eu chorei que aquilo ali era um helicóptero, velho Só uma placa What? Helicóptero pra onde, cara? Que isso, velho Você atropelou o frentista Foi mal Não gostei do serviço, não Também vem rastejando Frentista é isso, maluco Inject Inject Get out Não, não recarrega A gente podia olhar ali se tem Tem, tem ali do lado tem Eu vou tentar mais uma vez aqui Tem o que? Você nem sabe o que eu ia falar Virou mãe de nar agora O Thay não tem um negócio pra encher o carro Não, eu queria ver se ali tem Ali dentro tem mais um Tá, mas eu não consigo, eu não tenho espaço mais não Alguém tem que pegar Nossa, você nem pegou a mochila que tava do seu lado lá na hora que você tava caído deitado, velho? Não, velho, eu não sabia Oh my god Volta lá, Eduardo Só... Eduardo, para na frente desse troço aí, acende o farol pra gente ver ali dentro Pô, eu não queria acender o farol aqui não, velho Tenho certeza que acendeu o farol? Alguém desce aí e abre o portão Nossa, tem mais gente, agora tem muita gente no servidor, hein Tem quantos? Aí abre o portão, velho Um, dois, três, quatro, cinco, além da gente Ok, desce do carro e abre o portão Gol Jay, vai lá Um mili ali, velho O portão por que que abriu? Tô vendo o portão aberto aqui pra mim Sério, meu Deus Pra mim também tá aberto Ai meu Deus Ai meu Deus, o motorista desistiu Começa a encher o carro aí, pelo meu Deus Encher o carro? Chupa noob Brincadeira Eu vou pro banco do motorista Se alguma coisa acontecer Tchau, Eduardo Foi bom te conhecer, obrigado pelo carro Você sabe que esse carro anda a 10 por hora aqui no Mata Você vai correr atrás da gente e ainda dá tchauzinho Vocês tão indo mesmo? Vamo comer poeira Aí dá o Eduardo correndo Daqui a pouco o Fred passa pela gente correndo ali Pelo amor de Deus, você é o único que tem o negócio Vem aqui e encher o carro, meu Deus Ah é né Get out Não tem espaço pra colocar nada não Como é que brinca? Como é que brinca tipo a gente É... Vai do lado do carro aí Daí Acha aí Como é que é? Que é uma das últimas opções Como é que é aí? Olha as opções tem Não sei, pera Eu cliquei e entrei na porra do carro Eu vi o... Como é que é o nome do carro? Nem sei o nome do carro Olha esse carro Tá, por que que... Por que que eu não consigo olhar a merda do carro? Eu só consegui entrar nele Meu Deus, me dê esse tanque aí É, dá o tanque pro God Que eu degordei Eu não consigo carregar nada senão eu fazia Pera aí, eu acho que não posso carregar nada também não Eu dirava que esse servidor dava pra encher, velho Foi nesse servidor que a gente encheu Eu tenho dois... Ah não, tem... Tem uns Jericam vazio Tá Eu tenho uma... Mag de AKM, velho Joga isso fora Joguei a Jericam no chão aí Alguém pega? Pega Igor Você tá pronto? Acho que são três passos, não? É, são três passos Eu tô no motorista? Eu tô, né? Não, sai, sai, não quero te plantar essa ponta Cara, a gente tá demorando demais Ai! Ligou o carro Foi sem querer, eu não sei sair Ah! Chama bastante atenção, a gente tá precisando é disso mesmo Vai lá Boa, Thaynão, boa Cê é bom mesmo, hein cara Eu sou É cheio de zumbi Ah não, sério? Sério, cês tão demorando demais Eu não tenho espaço, velho Eu vou jogar alguma coisa fora aqui Antibiótico eu não vou jogar não Porque se alguém ficar doente, fudeu Vai na mochila, sei lá, dá pra Thaynão Thaynão pega Ah é, velho, posso colocar minha arma na mão de novo Cê tá sem espaço nenhum? Agora eu tenho seis espaços Não sei nem onde tá o Jerry Kane mais Eu também não sei não Meu Deus, Thaynão, onde cê jogou esse Jerry Kane, velho? Cadê a sua lanterna agora? Eu acabei de pôr uma arma na mão, não faz isso comigo não Pera aí então Jerry Kane? Ah, eu vou ser o cara da lanterna, pode? Por favor Be my guest Cê não precisa de nada Além de uma lanterna e um machado Cara, eu acho que sumiu o Jerry Kane Tá, como é que liga a lanterna? É ali Só que cê tem que tirar um machado da mão Eu acho que o machado não acende não Eu tô supondo, não sei, às vezes Cê Aqui ó, o Jerry Kane tá aqui Cê tem Star? Tem, mas cadê você? Qual que é você aqui? Eu tô aqui, atrás do cá Tá Por que que é a M9 que tá aparecendo aqui, sendo que eu tenho a lanterna? Olha aí pro lado do carro aí Cara A minha lanterna tá dizendo que tá equipada, mas por que não tá? Cê tem que tirar ela do tubelte e pôr ela na mão, né? Igual cê fez com o machado Sim, mas eu tirei Pra isso cê tem que tirar a M9 da mão Eu tirei a M9 da mão Na verdade a minha M9 sumiu Pressão 1000 ou o Tainan jogou, colocou, o Tainan colocou o Jerry Kane dentro do porta-mala do carro? Cê tá brincando Cê tá brincando Cê Cê Eu vou ficar dentro do carro então DD2-2 Belt Ué, cadê o tanque? Ah, tá aqui Ah, esse carro é do outro lado aqui Tá aparecendo pra refil, não Tá vazio seu Jerry Kane? Ah tá, agora apareceu Cê não já tinha colocado? Não Cê que cê tava fazendo? Pegando? Tava pegando ainda Ah Como é que ficou aí? Então Tá na metade Falta muito não Tô aqui A, a lanterna ela funciona junto com a, com a arma não? Calma aí Tainan, sai de perto do carro Ai 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 Sai de perto do carro Sai Ai meu Deus do céu Ah é, pode colocar Pode colocar Isso, me trava aqui mesmo A ideia é eu, eu colocar o carro ali mais perto Bom, eu vou ficar dentro do carro porque eu tenho medo Dentro do carro você é um bom alvo, cê sabe né? Paradinho Ótimo pra tomar um tirinho Não Eu tô querendo fugir dos zumbis Deixa eu ver no porta-mala do carro o que que tem, velho É o cold Objetivo primeiro Aí cê vai achar uma bazuca Eu paro no meio do mato pra você olhar isso Nossa, cê vai parar no meio do mato Meu Deus, o carro tá tendo epilepsia aqui Que que é isso? Que que tá acontecendo com o carro, velho? Eu tô com medo, não vou chegar a perder não Olha isso Olha isso Parece que cê colocou aqueles Aquelas Mola maluca de De Daqueles caras dos Estados Unidos, sabe? Que o cara aperta o negócio e o carro sai pulando Pelo menos agora tá pertinho, tá vendo? Porra, mais perto que isso Você vai bater ali e o carro vai... Explodindo Explodindo A gasolina Por que que eu acho que não fez diferença nenhuma com a gasolina que cê colocou agora? Cê tá me zoando, né? Eu tô aqui fazendo papel de palhaço agora Boots tá me... O tanque de combustível desse carro é muito pequeno que ele gastou muito rápido Pera, deixa eu ver Pô, cê vai colocar alguma coisa Pergunte pra ele se ele é um de mochila e boné Então, Gold, enche aí e vambora porque não tá fazendo diferença não Fred, onde é que cê tá? Tô quase em Story Sobor Então, vamo voltar pra Story Sobor Porque eu acho que é o que tá fazendo combustível Eu dei erro aqui no... A macro disparou e não para Sério que não fez diferença, Eduardo? Deixa eu entrar de motorista aí Não fez diferença nenhuma Vai! Quê? Maluquice, velho Vamo lá, enche lá e vambora Vamo voltar lá pra Story Sobor Senão a gente nunca mais vai encontrar o Fred Se bem que a gente já tá tão perto Pode ir pra onde cês tão indo Eu acho que dá o tempo da gente ir lá e tentar voltar Vamo lá Tenhamos fé Eu vou economizar o combustível Estranho Que susto, cara Vamo lá? Tá muito assustado, cara Desculpa Desculpa, eu tô mandando carro Não Tem alguém lá fora Ah, agora tá Olha, eu tô olhando pro Tainan Tainan, vou jogar truco aqui enquanto isso Vamo Caraca 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 A cena do meu negócio tá muito estranha Quando eu olho pra bar Como assim, velho? Vamo jogar truco par Pera aí, pra que vêm começar, sei lá Não Ô meu Deus Desculpa, cara É uma pessoa que joga muito truco na vida Não quero pro chão não Ai, meu Deus Isso, velho Isso eu joguei muito bugado Eu vejo o Eduardo socando o muro Eu jogo tão bem truco quanto o Eduardo dirige. Então pensa, eu jogo muito bem. E aí tem um negócio ali no meio da pista, Eduardo. Colocado por seres humanos. Ah, que ali as vezes aparece também. Deus do céu, velho. Na minha tela você tá destruindo o carro. O carro tá todo verde ainda, relaxa. Na minha tela tem três zumbis macacos batendo. Tem nenhum zumbi aqui. Não, cara, não era piada. Você tem que distinguir melhor suas piadas, Eduardo. São muito sérias. Eu não entendi a piada mesmo. Né? Ah, você quis dizer dentro do carro, Eduardo. O Goal deve ser cruel com o cara, velho. Ah, eu vou reiniciar a pessoa. Meu Deus. Por causa de uma marca. Esse teclado da Razer comprou essa porcaria. Agora eu posso falar, o Tainé já comprou? É, né? Eu volto. Vamos trollar pessoas no DayZ. Enfim, esteja a 7km dele falando que tá vendo ele. O cara vai jogar com um cagaço ligado no máximo. Esconde num safado secanado. Nada disso nem aparecendo. Ah, que lugaria. Que lugaria. E aí, por um cagaço... Que lugaria. Tem muito lugar. E aí, por exemplo... Aqui. Um cagaço ligado. testemunho de Jová e voltou pra pista. Cara, por que que o meu não tá bugando igual o seu? Ah, depende. Tudo bem, Death Queen. Tudo bem que aqui o carro tá sambando, mas... Bobade. Bom, eu vou parar de gravar agora porque... Um, porque meu HD vai... Vai encher, provavelmente. E outro, porque eu continuo a gravar depois quando tiver alguma coisa emocionante acontecendo. Fora esses jumbis batendo no carro. Detalhe. Tô pedindo esmola. Valeu, galera. Fui. Beijocas. Eduardo, fala alguma coisa. Fala. Vamos.